Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver que está chegando aí um evento da Microsoft, tem também um teste de resistência com vários smartphones e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. A Microsoft deve revelar o nome da próxima versão do Windows amanhã, dia 30 de setembro. A empresa também deve revelar uma prévia do sistema. O projeto é chamado internamente de Threshold, mas existe a possibilidade de o nome oficial ser Windows 9. Também existem outras possibilidades, como Windows X e até Windows 1. Alguns até acreditam que vai ser Windows, simplesmente Windows, por uma questão de unificação dos sistemas. A boa notícia é que essa atualização vai ser liberada na faixa para todos que têm Windows 8 e Windows 8.1. O site BGR afirma que o processo de atualização vai ser simplificado para todos os usuários. E pode ser que a Microsoft libere o novo Windows, inclusive para quem utiliza o XP, pensando em incentivar a atualização de todas essas máquinas. Fique ligado no Tecmundo para mais novidades. Do Windows nós vamos para o Android. Afinal, qual vai ser o nome do Android L? Lemon Ring Pie? Lion ou Lollipop? A Google completou 16 anos de existência no último sábado, dia 26 de setembro, e divulgou uma imagem animada que mostra um bolo e vários pirulitos. Pirulito em inglês é Lollipop. Isso foi considerado um indicativo de que o nome do Android L vai ser Lollipop. Mas a empresa também já deu indicativos de que o nome pode ser Lemon Ring Pie e Lion, que é o nome de um chocolate da Nestlé. Então, o que você acha? Qual vai ser o nome do Android L? Vamos seguindo o vídeo de hoje com uma hipótese pelo fato de a Apple usar dois acelerômetros no iPhone 6 e no iPhone 6 Plus. O site Chipworks desmontou os aparelhos da Apple e identificou dois chips que servem para a mesma coisa. Então, a publicação imaginou duas coisas. Ou a fabricante pensou em eficiência energética ou queria algo mais responsivo. Um dos chips funciona identificando apenas três eixos, enquanto o outro identifica seis. Então, é bem mais preciso. Só que esse segundo consome mais energia e demora mais tempo para iniciar. Então, pode ser que a Apple tenha colocado um chip que funciona quando não é preciso lidar com movimentos muito precisos. E outro, quando é preciso mexer bastante o aparelho. Mas essa é apenas uma possibilidade. Não é uma explicação oficial da empresa quanto a isso. Agora, a gente vai falar de um teste que mostra quais smartphones dobram com mais facilidade. Esse teste foi feito pelo site Consumer Reports. Vários aparelhos foram submetidos a diferentes experiências de resistência. O objetivo é mostrar quanta força é preciso fazer para começar a dobrar um aparelho ou desencaixar a tela da base. Foram testados seis modelos, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5, LG G3, Galaxy Note 3 e HTC One M8. Os aparelhos considerados mais frágeis nesses testes foram o HTC One M8 e o Apple iPhone 6. Foi necessário aplicar uma força de pelo menos 31 kg para os aparelhos começarem a envergar. Nesse teste, o Samsung Galaxy Note 3 foi considerado o mais resistente. A gente viu que o Note 3 se deu bem nesse teste. Mas informações apontam que o Note 4 tem uma fenda na sua carcaça. Clientes da Coreia do Sul apontam que há uma fenda entre a borda do dispositivo e a parte superior do Galaxy Note 4. O problema também aparece entre a tela e o revestimento do aparelho. A publicação IT Today afirma que donos do aparelho conseguem colocar duas folhas de papel A4 no espaço na carcaça desse dispositivo. A quantidade de aparelhos com essa falha ainda é desconhecida. Aparentemente, a fabricante está ciente do problema. E para encerrar essa edição do Hoje no Tecmundo, segundo o criador do Alibaba, que é um site chinês de compras, se uma pessoa não é bem sucedida até os 35 anos de idade, a culpa é dela mesma. Segundo Jack Ma, que é o homem mais rico da China, se alguém não é bem sucedido aos 35 anos de idade, então essa pessoa deve culpar a si mesma pelo seu fracasso. Além disso, ele afirma que ser pobre não garante a caridade e o amor dos outros, e ninguém terá pena de você. O Alibaba estreou com sucesso na Bolsa de Valores de Nova York. E é isso, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo o que mostramos aqui estão na descrição. Clica neles, confere mais informações, mais detalhes. A gente volta amanhã, até lá! E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.